Hoje eu vou mostrar pra vocês dois livros que sempre me fazem dar muita risada, e as crianças também. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Eu tô aqui no YouTube e também lá no Instagram, contaoutra.literatura. Lá a gente pode conversar mais de pertinho. Como eu disse no início, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês dois livros que sempre me fazem dar muita risada. Livros que são realmente bem engraçados, pra mim e pras crianças. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre por que a gente dá risada, o que faz a gente achar graça nas coisas. Antes da gente começar, eu queria pedir pra você que se você ainda não está inscrito aqui no canal, te inscreve e ativa as notificações, aquele sininho que aparece ali, pra você saber sempre que vier um vídeo novo aqui no canal. Então, vamos lá! A nossa mente, o nosso cérebro, ele gosta de coisas organizadas. Ele gosta de colocar as informações em caixinhas. E ele funciona basicamente buscando padrões nas coisas. Padrões em tudo que a gente conhece, pra poder colocar tudo organizado. E quando a gente encontra uma situação em que a gente esperaria, em que o normal, o que a gente já está acostumado seria, que acontecesse alguma coisa horizontal, de um jeito, que acontecesse X, e lá no meio acontece Y, a gente tem alguma surpresa, alguma coisa inesperada acontece. Lá no nosso cérebro acontece uma dissipação elétrica, que nos dá uma sensação de prazer e relaxamento. A gente precisa aprender uma coisa nova sim, no susto, rapidinho. Então, resumindo, traduzindo, a gente acha a graça das coisas quando alguma coisa inesperada acontece dentro de um contexto que a gente já está familiarizado. Por isso que muitas vezes as piadas internas de um grupo, no qual a gente não faz parte, não fazem sentido pra gente. Embora possa ser uma coisa muito engraçada, se aquilo não é uma coisa que a gente está acostumado, uma coisa normal pra nós, a gente não vai achar tanta graça assim, a gente não vai se identificar. Agora, deixa eu te mostrar os livros que eu escolhi pra falar sobre esse assunto, sobre risada, sobre achar graça das coisas. O primeiro é esse aqui, Oi ao Alto, Adam Stower, que foi publicado pela Brinke Book, no Brasil. Esse livro foi escrito em 2011, lá no Reino Unido, e ele já veio pro Brasil em 2012, nessa versão aqui. Eu acho que eu comprei ele em 2013, tem a data. Eu já falei desse livro num dos primeiros vídeos aqui do canal, porque ele foi um livro muito especial pra mim, ele foi o primeiro que eu comprei depois de adulta, pra mim mesma, pra minha biblioteca infantil. E eu comprei ele justamente por isso, porque ele me fez dar muita risada quando eu estava na livraria. O que que acontece nessa história? A Lili, essa menininha fofinha, ela acorda um belo dia e vê algo maravilhoso no seu jardim. É, eu já decorei a história. E aí ela olha e ela fala que era uma coisa grande, caramela e peluda, e ela diz, Bom, aqui a gente já se assusta, né? Porque ela acha que é um cachorro, mas não é um cachorro. Então, dá aquele medinho assim, ai, coitadinha, ele vai acabar com ela. Imagina, se ele sentasse, ele já esmagava ela, pobrezinha. Mas aí, durante a história, vão acontecendo várias coisas meio absurdas, assim, porque a Lili passa o dia inteiro com o Au Au. E o Au Au, esse urso enorme com essas garras, olha aqui, ele deixa ela pôr um laço na cabeça dele, ele deixa ela fazer o que ela quiser, ele obedece a menininha. E a gente não espera que isso vá acontecer, então isso é engraçado, é fofo. Mas lá no final, quando a gente já está, então, acostumado com a ideia de que o Au Au, né, ele é bonzinho com a Lili, acontece mais uma coisa e torna o fim dessa história ainda mais engraçado. E eu não vou contar porque, senão que graça vai ter vocês conhecerem esse livro em outro momento, né? Se vocês tiverem interesse em olhar melhor, vocês podem procurar ele em alguma livraria, alguma biblioteca, ou então também acessar o link pra ele, pra comprar aqui na descrição do vídeo. Esse vai ser o melhor livro de todos! O segundo livro que eu escolhi foi um que eu conheci bem recentemente. Esse aqui, eu comprei ele em inglês. Stuck, é do Oliver Jeffers. Ele também foi publicado em 2011, lá na região do Reino Unido, na Grã-Bretanha, pela HarperCollins. E ele também tem em português, também tem sua versão em português, que foi publicado em 2014, pela editora Salamandra. Também vai ter o link aqui embaixo. Então, eu conheci esse livro faz pouquinho tempo. Acabei comprando por indicação, porque eu estava precisando de mais livros em inglês pra usar nas minhas atividades com as minhas crianças. E eu já tinha visto esse livro várias vezes sendo indicado por pessoas e eu acabei comprando. E quando eu li, eu me surpreendi, porque eu não esperava que eu ia achar ele tão legal. Então, na versão em inglês, o nome do personagem principal é Floyd, em português é Felipe. E a história acontece mais ou menos assim. O Felipe, ele está soltando pipa e a pipa dele fica presa na árvore. E aí, ele tem a ideia, que qualquer um teria, de jogar alguma coisa pra que a pipa se solte da árvore. Então, ele joga o tênis, mas o tênis também fica preso na árvore. Aí ele pensa, aí ele joga outro tênis, tá, também fica preso na árvore. Aí ele começa a ter umas outras ideias, assim, um pouco mais, sei lá. Ele resolve jogar o gato pra ver se a pipa cai. E não cai. Mas o gato também fica preso. Aí ele resolve jogar uma escada, que também fica preso. Aí ele começa a jogar outras coisas, ele joga um balde de tinta, aí ele joga uma cadeira, aí ele joga uma bicicleta. Ele vai jogando cada vez coisas mais estranhas e inusitadas. E lá no final, algo acontece e ele finalmente consegue pegar a sua pipa, mas a história não termina por aí. Depois que o Felipe pega a pipa dele, acontece mais uma coisa, ele faz uma outra coisa que dá mais graça ainda pra história. E aí perceberam como nesses dois livros, nessas duas histórias, essa questão do inusitado tá presente? As duas histórias acontecem em contextos que a gente tá familiarizado, né? Ah, uma pipa fica presa na árvore. É meio normal, meio comum. Isso a gente espera que aconteça. E da mesma forma, aparecer um cachorro no jardim, isso pode acontecer, isso é normal, isso tá nas nossas caixinhas, isso faz sentido pra gente. Mas o que acontece nas histórias, esses absurdos, eles quebram esse padrão que a gente tá acostumado e nos fazem dar boas risadas. Mas agora me diz, você tem algum livro, alguma história que te faz dar muita risada? Talvez algum que tu lembre lá da tua infância ou algum que tu e o teu filho costumam ler juntos e é sucesso entre vocês? Conta aí nos comentários, porque eu vou adorar saber e tenho certeza que toda turma aqui do Conta a Outra, todo mundo que tá ligado nos vídeos, também vai gostar de ouvir. E aí, gostou do vídeo? Então, dá o teu like, deixa o teu joinha e manda ele pra outras pessoas que também gostam de rir. Muito, muito, muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!